No auge da civilização maia, existia uma criatura tão assustadora e temível que assombrava os antigos habitantes das Américas à noite e em seus sonhos. Essa criatura não era apenas uma criatura simples, era um deus e o seu nome era Camazotes. Camazotes é um deus morcego que mora em cavernas e é extremamente perigoso para qualquer pessoa que o encontre. A aparência de Camazotes é aterrorizante e em muitas representações ele é antropomorfizado com a cabeça de um morcego e o corpo de um homem. Se dizia que Camazotes tinha uma máscara facial parcial, orelhas pontudas e corpo de homem. Na mitologia maia, Camazotes representava vários elementos, porém ele é mais conhecido como deus da morte, da noite e do sacrifício. Já as cavernas onde supostamente vivia o deus morcego eram importantes para os maias, pois representavam uma porta de entrada para o submundo. O fato de muitas espécies de morcegos viverem em cavernas era um motivo suficiente para que elas fossem associadas ao submundo. De acordo com o mito, os deuses protegeram os maias mantendo todos os demônios confinados no submundo. Em troca, os deuses exigiam uma série de sacrifícios humanos. Quando o povo começou a faltar com suas obrigações e deixaram de realizar os sacrifícios e as demandas, os deuses puniram os humanos liberando Camazotes para exterminar a raça humana e dessa forma criar uma nova raça mais leal e obediente. O antigo deus morcego parece ter aparecido pela primeira vez no México por volta do ano 100 d.C., onde ganhou um culto de adoração a sua imagem e inúmeros seguidores entre as antigas tribos maias, chamadas de Zapotecas. Os Zapotecas associavam os morcegos à morte e à noite, devido os morcegos serem habitantes das cavernas, a porta do submundo na terra, para muitos mais. Vê-los voando fora do que acreditava ser o inferno provavelmente seria o suficiente para assustar qualquer um. A partir desses encontros noturnos com morcegos, lendas de um deus morcego finalmente nasceram e começaram a circular entre várias tribos nativos da América. Normalmente representado segurando uma faca de sacrifício em uma das mãos e o coração humano na outra, Camazotes assombravam o imaginário dos antigos. Alguns entravam em pânico somente por andarem na escuridão dos vales. O nome de Camazotes significa morcego da morte na língua Quixê. Os Quixê, outra tribo maia, eram os habitantes originais das terras altas da Guatemala, onde a cultura floresceu muito antes da era da invasão espanhola. De acordo com alguns pesquisadores, a história do deus morcego foi fundida com o antigo deus do fogo Quixê e se transformou no temido deus maia. Muito da história e tradições sobreviventes dos Quixê podem ser encontradas em um texto que eles produziram, chamado Popovu. O Popovu, que se traduz como o livro do povo ou o livro da comunidade, contém uma coleção de histórias e lendas maias que foram originalmente transmitidas pela tradição oral. O Popovu contém um dos contos sobreviventes mais notórios de Camazotes, no qual ele encontra os heróis gêmeos maias. O Napo e Chibalanque tem toda uma saga que se desenrola no Popovu, mas aquela em que o Camazotes é apresentado, não retrata seu melhor momento. Conforme a história continua, os gêmeos foram convidados para o submundo, um lugar sombrio, conhecido como Chibalba. As coisas estavam indo muito bem, até que os senhores de Chibalba os desafiaram a passar uma noite na casa dos morcegos residentes no submundo. Os gêmeos eram muito espertos, e decidiram que seriam mais espertos que seus adversários se enfiando nas abaratanas durante a noite. Enquanto eles estavam lá, usando suas abaratanas para se protegerem, os morcegos na caverna sombria finalmente começaram a se acalmar, até que tudo ficou em silêncio. Foi então que Chibalanque teve uma ideia não muito brilhante. Por alguma razão, o Napo enfiou a cabeça para fora da abaratana para verificar se estava tudo limpo. E infelizmente para ele, esta era apenas a oportunidade que Camazotes esperava. O deus morcego não perdeu tempo em decapitar o Napo e pendurar sua cabeça para ser usada como uma bola no próximo jogo de bola dos deuses. Em outra parte do Popovu, Camazotes faz outra aparição na forma de um homem com asas de morcego. Dessa vez, ele atua como o mensageiro de Chibalba que chega para intermediar um acordo entre a humanidade e o Lord Toil, o deus patrono dos Quiché. A humanidade decidiu que queria ter acesso ao fogo, e para isso os homens prometeram suas axilas e cinturas aos deuses. Esse acordo feito pela humanidade é na verdade uma referência ao sacrifício humano, durante o qual o peito era aberto das axilas até a cintura. Existe uma lenda que conta que Camazotes se transformou em um urso, e era um dos quatro animais que juntos exterminaram toda a humanidade durante a Era do Primeiro Sol. Quando comparado ao morcego comum, uma criatura tão temível como Camazotes pode ser vista como um exagero. Afinal, os morcegos não são tão ruins quando não ficam acidentalmente emaranhados no seu cabelo no meio da noite. Devido a esse fato, alguns pesquisadores levantaram algumas teorias da real origem da lenda de Camazotes. A primeira é que Camazotes foi inspirado por Desmodos Rotundos, também conhecido como Morcego Vampiro Comum. Embora esses pequeninos sejam bem pequenos, eles têm o péssimo hábito de sugar o sangue de outros animais. Ver tal visão no meio da noite, ou pior ainda, encontrar marcas de mordidas aleatórias em seu gado, pode ser um pouco assustador. A segunda teoria, entretanto, faz muito mais sentido. De acordo com alguns achados de fósseis, existia uma espécie de morcego gigante que eram nativos da América Central e do Sul, e não eram exatamente os típicos morcegos inofensivos. Essas coisas eram 25 a 30% maiores do que os morcegos vampiros comuns de noite, e aparentemente amavam o gosto do sangue. Enquanto alguns pesquisadores acreditam que sugavam o sangue de animais menores, outros acreditam que eles optavam por presas maiores, como cervos ou gado. Tudo o que realmente sabemos sobre eles é o pouco que os cientistas foram capazes de extrair de seus fósseis, mas eles eram, sem dúvida, tão aterrorizantes quanto parecem. A parte realmente perturbadora é que os cientistas realmente não sabem. Os pesquisadores não conseguiram identificar exatamente quando, ou mesmo se eles fossem extintos, ou porque. Algumas lendas locais dizem que esses morcegos gigantes ainda estão morando em cavernas subterrâneas onde é o acesso extremamente difícil. Entretanto, o que sabemos de fato é que seus fósseis e dentes foram encontrados em Yucatã, no norte do Brasil, Argentina e Venezuela. Isso leva a crer que eles eram muito mais comuns e reais para o povo maia e são grandes candidatos à inspiração de Camazotes. Embora Camazotes tenha tido seu apogeu na cultura maia há mais ou menos 500 a 600 anos atrás, seu legado ainda vive até hoje. Stephen King nomeou um personagem de sua série Torre Negra em homenagem ao antigo deus morcego, o reinventando como um guardião de raio que assume a forma de um morcego. Um personagem de mesmo nome até aparece na série dos livros infantis Siverin, que narra as aventuras de um jovem morcego. Alguns anos atrás, Camazotes também inspirou um boato comum na internet. De acordo com esse boato, um busto muito parecido com o do Batman foi encontrado entre as antigas ruínas maias. Entretanto, era falso. A peça em questão foi criada em 2014 como parte de uma promoção da Warner, empresa criadora do famoso personagem. O estúdio decidiu marcar o 75º aniversário do Batman em grande estilo. Então, eles prepararam uma exposição com o Museu Mexicano do Design e vários artistas foram convidados a contribuir com suas reformulações do famoso busto do herói e um artista chamado Christian Pacheco criou o que estava em questão. Inspirado pelo amor pelo Batman e pela história, Pacheco criou uma espécie de busto do Batman no estilo Camazotes, que era tão realista que muitas pessoas nas redes sociais o confundiram com um artefato real. Bom pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostarem, deixem um like, se inscrevam no nosso canal para ficar por dentro do Universo Mitológico. Se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixem aqui seus comentários e até a próxima.